E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, como brasileiro é um bosta, como brasileiro é ingrato e como caixista também consegue ser tão burro quanto sonista. Nesse vídeo que eu fiz aqui, Games with Golds, BR reclama de tudo, é foda, mano. Então, nesse vídeo, o tanto de caixista mesmo, cara, é uma pessoa que gosta do Xbox One reclamando dos games with Golds e falando que tem que reclamar mesmo, que não sei o que, a puta que pariu, que não sei o que, que não sei porque que a Microsoft dá esses jogos do 360, porque esses jogos são antiguidades, ninguém quer jogar isso, um gamer quer jogar jogos novos. Cara, é cada coisa, mano, na moral, eu pensei que esses tipos de doença eram só com sonistas, velho, mas existem gente, burras, em tudo quanto é área, velho. Tanto é caixistas também. Mas esse vídeo aqui não é pra me falar sobre isso, é pra me falar sobre os jogos aí que vazaram, os mais de 300 jogos da mega promoção Xbox Ultimate Game Sale, ou Game Sale. É o seguinte, galera, vazou aqui, só que hoje é dia 29. Eu acredito que dependendo do país, sei lá, da região, já deva ser outro dia. Então já deva ser dia 30. Então nesse país, eu não sei qual país que é, já deve ter saído essa promoção. Então aqui no Windows Club, eles mostraram aqui algumas imagens, algumas imagens dos jogos que estão na promoção, mas esses jogos não estão em dólar e não estão em reais. Então eu não sei que moeda é essa, então nós não podemos ainda ver o valor que vai estar, ou o valor suposto que estaria na live americana e traduzido com desconto para a live BR. Então não temos ainda o valor, mas já temos a lista dos jogos disponíveis na promoção. Um exemplo aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Batman Arkham Knight, que ele está mostrando aqui nessa imagem. Aqui embaixo ele está 64.95. Eu não sei se é dólar, não sei que porra que é essa, mas eu acredito que não seja dólar. Por quê? Eu abri aqui uma aba aqui da live americana e olhei aqui o valor dele em dólar. O valor dele em dólar, da versão primária, versão base, é 19,99 dólares. A versão Ultimate Edition é 39,99 dólares. Ou seja, 39,40 dólares. Não chega a 60 dólares. Então aqui mesmo com desconto é que o bagulho estaria 64 dólares. Então está errado. Isso não é dólar, está ligado? Então aqui galera, dá pra vocês verem já nessas imagens. Eu vou deixar o link na descrição. Dá pra você ver nas imagens os títulos que estão disponíveis. Se você quiser olhar por ordem alfabeto também, por escrito, embaixo aqui tem uma lista também por escrito. Deixa eu descer aqui pra gente dar uma olhada. Tem bastante jogos nessa promoção. Tem o cara, T-Rich, Dead Rising, T-Division, Ghost Recon. Cara, tem muitos jogos. WWE, Watch Dogs, Offenstein, também jogos do 360, Call of Duty Black Ops 2 ali, Deus Ex, e muitos e muitos jogos aí. O Red Dead Redemption. E aqui embaixo tem o... De A a Z, no caso ali não temos a letrar. Não temos a letrar assim. O Days to Die, Abso, Adams, Ventro, Orange e vários e vários outros jogos aí. Então aqui nós temos a lista em nome de cada um dos jogos aí que estará nessa promoção. Possivelmente, essa lista que saiu é uma lista real, não é lista fake. Provavelmente, eu creio que deve se concretizar totalmente esses jogos que estão aqui mesmo. O problema que a gente não sabe ainda é o valor. Mas se você tem interesse em algum jogo desses aqui, já fica ligado que ele vai... Dá uma olhada na lista, né? Que provavelmente o jogo que você tem interesse, ele deva estar nessa lista aí e já fica ligado aí que amanhã já deva estar disponível para nós olhar o valor e ver quanto que vai estar. Eu estou querendo o Batman Arkham Knight. E contem nos comentários o que vocês querem, tá ligado? O que vocês querem pegar nessa promoção. Provavelmente eu vou pegar o Batman Arkham Knight, não na live BR, vou pegar na live americana, provavelmente. Ele deva estar, a versão base, 10 dólares ou 12 dólares e a versão Ultimate Edition deva estar 16 dólares. Eu conto com isso para falar a verdade, porque já teve promoções que ele esteve nessa faixa de valor, 16 dólares. E se estiver exatamente 16 dólares ou 10 ou 12 dólares a versão normal, provavelmente eu devo pegar o Batman Arkham Knight. Beleza? Então é isso aí, galera. Comenta aí, coloca nos comentários o que você está esperando nessa promoção e que esteja num valor bacana para vocês pegarem. e nós trocamos uma ideia maneira nos comentários aí. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. Um salve para todo mundo e fui!